Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Anitta passa a maior vergonha ao vivo em programa de Datena e o motiva de fazer chorar. Datena voltou aos domingos como tudo. Tanto é que contou com uma presença ilustre ontem. 22, em sua atração na Band, a internacional Anitta. Toda simpática, Anitta conversou com o apresentador sobre sua carreira. Contou que anda comendo de tudo, que não tem tempo para malhar, mas acabou caindo em uma saia justa. A cantora estava se despedindo da atração quando Datena pediu para ela cantar seu mais recente hit, Medicina, novo single da cantora lançado na semana passada, em espanhol. Surpreendida com o pedido de Datena, Anitta explicou que não havia ensaiado a música e que por isso não poderia cantá-la no programa. Todo sem graça, Datena acabou ficando satisfeito com a exibição do videoclipe da música no telão da atração. No lugar de Medicina, Anitta cantou outro sucesso internacional, Don Tom. Eu não tinha combinado com ela e seria injusto da minha parte. Mesmo assim ela queria cantar, justificou Datena. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.